Música Quarta-feira, 10 de abril, muito bom dia pra você de casa, bom dia Marcia Lasmar Bom dia Juliano Couto, um ótimo dia pra você que a partir de agora vai ficar por dentro do que está acontecendo Aqui na Cidade, o 6 Horas Notícias está começando e você vai saber quais são os destaques de hoje De construção das duas passagens subterrâneas da Avenida Constantino Neri Professores cruzam os braços e cobram reajuste salarial de 15% O interior do Amazonas enfrenta dificuldades para alcançar a meta de vacinação contra a gripe Dia 20 começa a ser aplicada a segunda dose nas crianças Professora de Presidente Figueiredo se envolve em mais um acidente na BR-174 Em Parintins, Delegacia da Mulher registra queda nos casos de violência doméstica Mas aumentam os crimes de estupro de vulnerável Depois de três mulheres denunciarem médico de estupro no consultório, outras vítimas aparecem Jovem de 16 anos é estuprada, espancada e abandonada sem roupas em via pública no Tarumã, Zona Oeste de Manaus Dois alunos são filmados brigando dentro de uma sala de aula na Escola Estadual Rui Alencar, no Nova Cidade, Zona Norte de Manaus E a gente também vai dar bom dia para o Vitor Gouveia, vem aqui comigo Juliano Couto que ele está aqui Já vai trazer outras notícias para a gente, vai trazer Ronda Policial, vai trazer como é que está a movimentação nas feiras por causa da Semana Santa Oi Vitor Gouveia, bom dia! Bom dia Márcia, bom dia Juliano, bom dia a todos que assistem o 6 Horas Notícias Nós já estamos na rua para trazer as principais notícias ao vivo para você que está em casa E olha, amanhã desta quarta-feira nós estamos aqui agora ao vivo na Avenida Boulevard Álvaro Maia Como vocês podem acompanhar o trânsito na Tacalmo, primeiras horas da manhã E nós já estamos a postos e vamos aí rodar essa cidade para trazer as notícias para vocês Então é isso Márcia e Juliano, muito bom dia para vocês e vocês toquem o programa aí, volto com vocês no estúdio Obrigada Vitor Gouveia Tá certo Vitor Gouveia, é, fica atento porque já está no ar o 6 Horas Notícias E não se esqueça de mandar suas fotos, mandar seus vídeos Que daqui a pouco a gente vai dar um bom dia especial para você em todas as zonas da cidade Pode mandar a foto da garotada se arrumando para ir para a escola O pessoal que está de farda indo para o trabalho Fica à vontade porque esse é o nosso Já Acordei Eu quero saber se você que está aí do outro lado já acordou Olha só, começaram as obras de construção das duas passagens subterrâneas da Avenida Constantino Nery Mais de 20 casas foram interditadas e o trânsito foi desviado na rua João Valério Daqui a pouco a gente traz essa reportagem Dá para a gente dar uma procurada lá no Waze para ver como é que está o trânsito agora, Manu? A gente tem como entrar? Daqui a pouco a gente vai trazer para você como é que está a situação lá na Constantino Nery Nesse momento, inclusive com o aplicativo Waze Para mostrar como é que está o trânsito E quais são os desvios que são ideais para você que está tentando chegar no trabalho Ou tentando levar a criançada para a escola Vamos então agora saber quais são as oportunidades de emprego com o nosso Banco de Empregos E a Secretaria de Estado do Trabalho, CETRAB, está ofertando 200 oportunidades urgentes Para o cargo de operador de produção Quem traz os detalhes é a May Chapiama A CETRAB, que é a Secretaria de Estado do Trabalho Está oferecendo 200 vagas para profissionais operador de produção Para dar mais detalhes sobre essas vagas Eu vou confessar com a Secretaria Neila Secretária, a partir de hoje as inscrições, 200 pessoas Tem alguma faixa etária de idade? Não, não tem faixa etária de idade São 100 vagas para pessoas com experiência E 100 vagas sem experiência, mas que tem o curso básico de TBO No caso também, quem não tem experiência mais é necessário ter o curso Quem não tem, infelizmente não tem como preencher a vaga É porque é uma exigência da empresa, sem experiência, mas desde que tem o curso de TBO No caso, quais são os documentos necessários que a pessoa tem que trazer? Primeiro tem que estar escrito aí na nossa lista, o cadastro feito E os documentos necessários são identidade, CPF, carteira de trabalho Todos os documentos pessoais, inclusive a comprovante de residência também A CETRAB, no caso, serve tanto para o sexo masculino quanto feminino? Sim, não existe distinção de sexo, tanto para o masculino quanto feminino Serão abertas outras vagas daqui para frente? Estamos em busca de novas vagas, futuramente estaremos com certeza Ok, muito obrigada pelas informações, eu volto com você aí no estúdio Obrigada, Meixa Piama E olha, hoje é o último dia para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM 2019 Quem conta os detalhes é a Bárbara Mitoso Mais de 2 milhões de estudantes já solicitaram a isenção para a taxa do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM 2019 Este ano o valor está R$ 85,00, o valor da taxa Mas para quem quer ser isento dessa taxa, precisa preencher alguns requisitos Que são, está no último ano do ensino médio, agora em 2019, em uma escola da rede pública Se for da escola privada, precisa ser bolsista integral E a família precisa ter a renda por pessoa menor ou igual a um salário mínimo e meio Para quem tem interesse e preenche esses requisitos, é só entrar no site enem.inep.gov.br Obrigada, Bárbara Mitoso E olha só, tem oportunidade para os moradores do Prozamin O CETAM vai disponibilizar cursos profissionalizantes nos residenciais Quem conta mais esse detalhe para a gente é a MEI Chapiama, vamos ver Não vamos obter agora a MEI Chapiama, daqui a pouco ela traz esses destaques para a gente Inclusive ainda de oportunidades de cursos, de empregos Para a gente poder ficar por dentro do que está aparecendo de oportunidades aí na cidade E olha só essa história que eu vou trazer para você agora Depois que três mulheres denunciaram o clínico geral Júlio Adriano Por tentativa de estupro dentro do consultório Outras vítimas procuraram a polícia para denunciá-lo também O médico pode ter a prisão preventiva decretada a qualquer momento O delegado que cuida do inquérito policial ouviu mais uma vítima A mulher se manifestou através de um poste nas redes sociais Que diz Fui aliciada por ele durante uma consulta no hospital Rio Negro Ela foi convidada a comparecer à delegacia e confirmou a tentativa de estupro Para ressaltar que efetivamente esse crime ocorreu Ela acabou afirmando que ela mesma foi vítima desse crime Na sequência conseguimos identificá-la e tomar o depoimento E constatamos a verossimilhança do que ela estava ali afirmando em depoimento O médico Júlio Adriano já foi denunciado à justiça pelo Ministério Público do Amazonas Depois que três mulheres relataram a mesma situação contra o profissional de saúde O promotor que cuida do caso disse que ele pode ter a prisão preventiva decretada a qualquer momento As denúncias contra o médico surgiram ainda em 2016 O Ministério Público do Amazonas quer saber por qual motivo duas dessas denúncias Não tiveram a investigação iniciada na época O delegado disse que vai ouvir outras mulheres que também estão se manifestando pelas redes sociais Esta internauta diz Eu fui uma delas e estava grávida O médico Júlio Adriano teve a inscrição suspensa pelo Conselho Regional de Medicina E está impedido de exercer a profissão desde janeiro desse ano E olha, uma jovem de 16 anos foi estuprada, espancada e abandonada sem roupas em via pública Lá no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus O principal suspeito é o namorado dela Bárbara Mitoso traz os detalhes Segundo os policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária que atenderam o caso Informaram que a jovem de 16 anos apontou o namorado como o autor do crime Ela também informou aos policiais que além de ser estuprada, foi espancada e abandonada seminua Na Avenida do Turismo por volta das 9 horas da noite da última segunda-feira Ela foi trazida pelos policiais para a delegacia especializada em crimes contra a mulher para os primeiros procedimentos Como ela estava machucada, precisando passar pelo exame de corpo de delito Para comprovar a materialidade do que ela estava dizendo do estupro, dos machucados Ela também foi encaminhada ao SAVAS, que é para vítimas sexuais, ali de violência sexual Para que ela não pegue nenhuma doença, que ela seja tratada e vítima a gravidez E quando ela passou pelos SAVAS, ela foi indicada a ser internada também para alguns cuidados médicos E mesmo assim, conversando hoje com os familiares dela, diz que ela está muito abalada, muito fragilizada ainda Mas que ela virá depois para dar maiores detalhes, inclusive sobre o suspeito A jovem ainda precisa ser ouvida com detalhes para que o autor do crime seja identificado e preso por estupro Obrigado, Bárbara Mitoso Olha só, dois alunos foram filmados brigando dentro de uma sala de aula na escola estadual Rui Alentar No Nova Cidade, Zona Norte de Manaus O vídeo foi divulgado nas redes sociais Mas, em nota, a Secretaria Estadual de Educação informou que a confusão foi no início da semana Disse ainda que a direção já identificou os alunos envolvidos na briga, chamou os pais dos alunos E aí eles foram ouvidos pela direção e também foram advertidos A Seduc disse que está acompanhando o caso junto com a coordenadoria do distrito aqui de Manaus Essas são as imagens aí do vídeo que acabou viralizando nas redes sociais Marcelas Mar, inclusive a gente tem uma situação nesse vídeo aí Que um dos alunos fala, não, deixa só os dois, é só com os dois Ou seja, acaba que os outros colegas acabam incentivando ali também aquela situação É muito difícil a gente controlar isso dentro de uma escola, né? A gente sabe que existem essas brigas, né? Inclusive os nossos pais já recomendavam aos meninos Não briguem na rua Mas se chegar aqui apanhado, vai apanhar em casa também, né? Vai apanhar de novo E poder gerar ali aquela defesa, aquela autodefesa que os meninos precisam desenvolver Mas óbvio que brigar dentro da sala de aula e fazer isso que se está fazendo Tem um ali que tenta apartar, mas não consegue Isso é um perigo, né? Às vezes os meninos hoje perdem um pouco a medida Antigamente se brigava xingando só e ficava tudo por isso mesmo E aí uma mãe ligava para outra mãe e tentava resolver Mas agora a gente vê que foi um terror Sabe qual é a pergunta que não quer calar? Cadê o professor dessa sala? A gente está vendo aí, ó Cadê o professor? A gente está vendo que os alunos estão ali com cadernos à mão, com mochila Cadê um coordenador? Cadê um professor? Cadê alguém para poder chamar ali a atenção? Eu acho que o professor acabou entrando ali, ó Na sala de aula, estava com uma camisa e uma mochila Mas não foi lá controlar a situação Deixou tocar o terror dentro da sala de aula Então enfim, a gente está vendo aí uma situação muito deprimente Muito triste para o nosso ensino Eu penso que aquele ali seja o professor Você está vendo ali? Entrando ali aquele homem Então não sei se de repente ele não teve coragem para apartar Para separar os dois Não chamou uma ajuda, não chamou nada Mas é uma total perca do controle da sala de aula É verdade A gente está embaçando aí mais, Marcia Porque até o adolescente ficou sem parte da roupa ali na confusão Acabou ficando ali com a parte do corpo exposto E aí a gente vê muita briga aí, muitas cadeiras Perigosa, de repente a pessoa pode fraturar alguma parte do corpo Realmente a gente não pode incentivar esse tipo de situação De forma alguma Na sala de aula, né? Tem que tentar separar os dois, né? E olha só, Juliano, falando com você que está aí do outro lado E com o Juliano Couto O número de adolescentes envolvidos no mundo do crime tem crescido no Brasil E aqui em Manaus, só nos dois primeiros meses deste ano Já foram registradas quase 300 ocorrências envolvendo menores Isso segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado O que leva um menor de idade a cometer atos infracionais Penso que seja uma das maiores causas é a tecnologia, né? Que é a questão do celular Que eles estão aprendendo muitas coisas na questão do celular, né? Na questão da internet, essas coisas Eu acho que a falta de educação nas escolas, né? E a irresponsabilidade dos pais também levam a isso De acordo com a titular da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais A maioria das ocorrências envolve jovens inseridos em famílias desestruturadas Nas ruas, eles se tornam presas fáceis dos traficantes de drogas Normalmente o garoto precisa de dinheiro para comprar droga Então inevitavelmente ele vai roubar porque ele não tem condições dentro da casa dele E diante disso começa um ciclo vicioso, né? Porque a polícia prende Às vezes prende ele com a droga, ele perdeu aquela droga Ele vai ter que arranjar dinheiro de alguma forma Começa a se ameaçar as famílias Então normalmente o tráfico está muito atrelado ao roubo Está muito atrelado ao furto Um adolescente de 17 anos que está há dois meses no Centro Socioeducativo da Guimar Feitosa Diz que o maior atrativo para se envolver no mundo do crime É a ilusão de ganhar dinheiro fácil Quero dinheiro fácil entrar no mundo do crime Quero ter fama Mas nada disso não vale nada Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas Em 2017, 2.721 adolescentes foram apreendidos em Manaus No ano passado, esse número saltou para 2.836 Só nos dois primeiros meses deste ano Já foram registrados 292 casos envolvendo menores de idade Em casos de atos infracionais mais graves Como os que envolvem homicídios Os menores cumprem medida socioeducativa No Dagmar Feitosa, esses adolescentes recebem ajuda para a ressocialização A gente sabe que a internação é um momento difícil para o adolescente Porque é uma medida que ele vai estar privado da sua liberdade O programa de INS ao Máximo vai ajudar ele durante esta caminhada E vai premiando ele de acordo com a boa conduta dele Primeiro momento, a equipe multidisciplinar vai inserir ele nesse programa E depois insere ele na escolarização Ele aqui vai migrando por nível De acordo com o seu comportamento ele vai sendo nivelado Para esse jovem de 19 anos que passou um ano na internação O programa é importante para ajudar a sair do mundo do crime Quando eu comecei a conviver com os meninos Eu comecei a ver que a maioria deles, apesar de ter a família religiosa e tudo É pelo apoio, a família não dá aquele suporte, aquele apoio Mas aqui dentro, na verdade, todos nós temos o apoio e o suporte para reingressar na sociedade Na verdade, não muda quem não quer Porque o Dagmar, ele não só nos estende as mãos, como nos apoia em tudo Que depoimento, né? Que conscientização desse jovem Ainda bem Uma que vem cá comigo porque a gente vai trazer daqui a pouquinho as fotos de quem já acordou, né Juliano? É isso aí E olha, se você quiser ter a sua foto aqui no 6 Horas Notícias Basta mandar o seu WhatsApp para a gente aqui, ó O telefone da nossa produção, que é o 993276649 Manda sua foto, seu vídeo, o seu nome e também o seu bairro para a gente conhecer de pertinho você A gente vai para um rápido intervalo e depois do bloco a gente vai trazer para você como é que está Constantino Nery Nesse segundo dia de interdição e início das obras da passagem de nível Que vai ligar um ponto ao outro da cidade cruzando ali a Constantino Nery É daqui a pouquinho, depois do intervalo Música